Caralho, Soneca tá produzindo demais Cadê aquela loira do grande abão? Hoje eu não vi ela, não vi ela não Mas nas antigas quando eu via nem dava atenção E hoje em dia quer montar no meu foguizão Vai vendo como tá diferenciado Até aqui ainda tá me vendo com outro olhar É que os moleque é embaçado num toque danado Oi, ela nunca viu a cor do meu jaguar Passei na quebrada de baratinado Cabelo na égua, fogo no meu baseado E o Zé Covim fica tudo estressante Porque viu que o menor tá interessante No toque dos boçantes, do lado do malatame Já bolei na plant, um beck do skunk É, não para não Não para não É, não para não Não para não Oito menor só tá vindo com o canhão E o Soneca que chega na produção E o Soneca que chega na produção Caralho, o Soneca tá produzindo demais Cadê aquela loira do grande abão? Hoje eu não vi ela, não vi ela não Mas nas antigas quando eu via nem dava atenção E hoje em dia quer montar no meu foguizão Vai vendo como tá diferenciado Até aqui ainda tá me vendo com outro olhar É que os moleque é embaçado no toque danado Oi, ela nunca viu a cor do meu jaguar Passei na quebrada de baratinado Cabelo na égua, fogo no meu baseado É, e o Zé Covim fica tudo estressante Porque viu que o menor tá interessante No toque dos boçantes Do lado do malatame Já bolei na plant, um beck do skunk É, não para não Não para não É, não para não Não para não Oito menor só tá vindo com o canhão E o Soneca que chega na produção Mandela, Mandela 24 por 48 é só ritmada pros bailão